Boa tarde telespectadores, eu sou a apresentadora Beatriz Cantelmo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pate-Papo Aloha, primeiro programa em português da emissora ThinkTech Havaí e também do estado do Havaí. Bom, no programa passado nós tivemos convidados queridíssimos que falaram muitos tópicos interessantes, muitos temas interessantes. E nós também falamos do sonho de consumo, eu acho, de qualquer ser humano de chegar ao Havaí, nem que seja por uma visitinha de uma semana ou por uma temporada. Então, querendo elaborar um pouquinho mais nesse tema, eu vou trabalhar com esse assunto hoje também, com uma convidada muito especial, a Maria Luísa England, que é brasileira e também naturalizada como inglesa, que veio aqui para o Havaí com a esposa dela há três anos e meio atrás e já tem muita história para contar. A Maria Luísa, ela também é uma recrutadora de primeira e vai dar ótimas dicas para a gente em relação ao mercado de trabalho no estado do Havaí. Bom, on that note, welcome to Aloha. Thank you. Bate-papo Aloha, bem-vinda. Então, de nada. Bom, segundo programa, continuamos com problemas técnicos, mas vamos que vamos, porque somos brasileiras, né? Sim, com certeza. Maria Luísa, você está aqui já há três anos e meio, mas para os nossos telespectadores, dá uma palhinha, diga de onde você vem no Brasil e como é que é essa história de ser naturalizada inglesa? Então, eu nasci numa ilha também, né? A gente está aqui na ilha e também nasci numa ilha em São Luís, do Maranhão, no Brasil. Na verdade, meus pais são de São Paulo, os dois, mas na época quando eu nasci, meu pai tinha um restaurante em São Luís, então acabei nascendo por lá na ilha. E depois eu fui criada em Brasília, né? A minha vida toda foi criada em Brasília, fui para Brasília com um mês de idade, cresci lá. E depois, quando eu tinha mais ou menos, eu tinha uns 22 anos, quando eu resolvi ir embora para outra ilha, que é o Reino Unido, né? Uma ilha super grande. Sim, sim. Então, assim, eu não saio de cima das ilhas. Então, o negócio é ilha, né? A gente já sacou. Parece, né? Parece que sim. Então, ficou no Reino Unido por quantos anos? Como é que foi essa transição? Eu fiquei lá mais de uma década. Eu cheguei lá, fiz uma pós-graduação. Qual a sua área de especialização? Ah, eu sou linguista. Então, eu fiz minha graduação em línguas, ensino de línguas, e depois, na Inglaterra, fiz linguística aplicada. E daí, comecei a trabalhar lá, dei aula em alguns colleges lá, que são, na verdade, trabalham com, trabalham muito com a questão de ensinar língua para estrangeiros, assim como eu também era estrangeira, né? E sou. Então, foi um casamento perfeito, né? Foi um casamento perfeito. E depois, também, acabei ficando por lá. Adorei a cultura inglesa. Gostava muito de lá. Aqueles invernos, assim, deliciosos, de seis meses, né? Que só tem, assim, cinco horas de sol por dia. Muito nublado. Exatamente. Na verdade, era, tipo, uns nove meses de inverno, né? Se a gente tivesse um dia de sol. Era uma festa, né? Era uma festa. Exatamente, assim. Então, puxa, é... Do Brasil, para o Reino Unido, para o Havaí. Conta aí, como é que aconteceu essa transição? Então, eu sou casada. A minha esposa, Annalie England, é daqui, não do Havaí, mas ela é da Califórnia. E ela estava, eu encontrei ela no Reino Unido, a gente se conheceu lá. Ela estava lá a trabalho, né? Por um tempo. E depois, a gente casou. E aí, ela teve essa oportunidade de vir para cá, com o trabalho dela. Que, na verdade, foi para Maui, né? Não foi aqui para o Nolulu. Então, você veio para Maui, recém-casada. Exato. De Londres para Maui. De Londres para Maui. Foi, assim, um choque para mim. Conta para a gente esse choque. Porque o Havaí significa muitas coisas para várias pessoas. E eu acho que o importante da proposta do Vá de Papo Aloha é de não colocar muito, sabe, pano nas mangas, né? A gente também tem que falar da adaptação que é complexa e dos lados bons, claro, né? Mas também, de tudo que a pessoa passa, até chegar a um ponto de falar, gente, eu estou aqui, né? E realmente, é casa mesmo. É, a realidade, né? Assim, acho que tem muita gente que tem aquele sonho. Ó, vamos para o Havaí, surfar o dia inteiro, na Ula, né? Aquele sonho, assim, de muita gente. Mas, assim, sim, realmente aqui é muito bonito, né? A gente já sabe disso, todo mundo vê as praias aí na televisão, o pessoal surfando, né? Aquelas ondas gigantes realmente existem, aquela coisa toda. Mas, uma vez que, quando as pessoas chegam aqui, elas começam a perceber que as coisas realmente são bem caras, né? Que a vida não vai ser surfar, assim, que... Na verdade, quem surfa está de férias ou está de, assim, vida garantida já, mas eu acho que a maioria das pessoas que moram no Havaí e que são do Havaí, não tem nem só um trabalho, são dois trabalhos, porque o custo de vida, de fato, é muito alto. Né? Só para ter uma noção, o papel higiênico do Havaí é o mais caro do mundo. Com certeza. Mas, o aluguel também não fica atrás, não sendo o aluguel mais caro do mundo, mas do país, né? Então, per capita, o estado do Havaí é o local mais caro dos Estados Unidos nesse momento. Então, tem que correr atrás, não tem jeito. Tem que correr atrás, é muito difícil a pessoa conseguir realmente viver aqui com um trabalho só, a não ser que seja um trabalho, assim, que seja realmente bem pago, né? Que não tem muitos no momento. Não tem, mas é muito interessante isso também, porque não é só a parte do trabalho. Eu acho que para muita gente o sonho do Havaí fica meio que decepcionante e broxante, uma vez que se descobre, pô, não vai dar para ter essa vida de férias, né? A gente até sente um gostinho, né? Porque dá para usar chinelo de dedo o ano todo, é sol, né? E verão, mais ou menos, o ano todo. A gente vê os turistas todo dia, né? Tem essa interação. Então, mas a vida que é muito corrida e é realmente batalhada, então o fator financeiro pesa na decisão de muitas pessoas de decidirem ir embora, né? Elas vão embora depois de uns meses, depois de uns anos frustradas. Mas também tem um fator cultural, que é muito diferente do que a gente escuta, né? Porque tem aquela coisa do, ai, o Havaí, Aloha, né? A paz e amor. E como é que foi essa reação e essa relação com o Aloha para você e para a sua esposa quando vocês chegaram aqui? É, a gente entendeu que, assim, o que a gente sentiu foi que os havaianos, apesar deles serem muito simpáticos e conversarem com você e, assim, não é que eles não vão falar com a gente nem nada, mas eles também, eles não vão te convidar para a casa deles, eles não vão te incluir no ciclo de amigos deles, assim, de uma hora para a outra, assim como nós brasileiros, a gente é muito acolhedor, né? É, a gente vê, assim, não é daqui, ah, leva para casa, bota mais água no feijão, não é assim, gente. Não, não aconteceu, assim, até hoje, a gente já está aqui tem mais de três anos, né? Sim, sim. E eu posso contar nos dedos os amigos havaianos que a gente tem, assim, a gente não tem muitos amigos havaianos. A gente tem alguns, mas tem um monte de outras pessoas também que são da Califórnia, que também estão aqui. E, geralmente, os amigos que a gente tem aqui são esses no momento, que são também como a gente, assim, como a minha esposa, né? Porque ela também é da Califórnia, então, aquela coisa que eles chamam vocês, eles chamam as pessoas brancas dos Estados Unidos de Raul, né? Tem ali uma divisão, tem uma divisãozinha que eu acho que acontece, assim, um clicking, né? Como eles falam aqui. Sim, sim, existe. E parte é proteção, né? Porque todo mundo quer vir para cá, né? É. Sinônimo de vir para cá é também sinônimo de competição. Sim, sim. Em todos os sentidos. É. É aluguel de apartamentos e casas, trabalho, até a própria história do Havaí, né? Que o Havaí, ele foi anexado aos Estados Unidos, mas foi tomado, né? Porque esse aqui era um reino. Foi colonizado, né? Foi colonizado na marra mesmo, a rainha ficou lá presa, coitada, no palácio dela há dois anos e meio, até essa transição realmente ter sido feita, né? Oficialmente. Não foi legal, mas foi oficial. Então, existe um pouco essa parte. Mas acho que as pessoas também, elas não se dão conta que no Havaí é mais ou menos um portal entre o oeste e o leste. Exato. Então... A gente está aqui quase na... A gente não sabe se está na Ásia ou na América, né? Aqui. Eu acho que é... Eu chamo isso aqui de Japão americano ou então de América asiática. Eu não sei. Eu vejo... A gente sabe que aqui tem muita influência asiática, né? Tem muito restaurante asiático, comida, gente, cultura. Sim, sim. E eu acho legal. Eu acho legal essa fusão, assim, de culturas. É uma fusão, sim. Mas com essa fusão vem a assimilação e as adaptações que são difíceis, porque não é só influência japonesa, né? Não. Nós temos coreanos, nós temos muita gente da Tailândia, da China também. Também. Né? Do Pacífico, né? Também. Outras ilhas do Pacífico, então... Da Micronésia. Da Micronésia, que são, assim, centenas de milílias, né? Muita gente, é. Então, muita gente, muita diversidade, que é lindo porque, assim, realmente você aprende tanto, né? E abre tanto a cabeça, o coração e o espírito, mas para poder realmente ter esse molejo, né? E descobrir, pô, como é que faz para navegar nesse sistema, por exemplo, no dia a dia, com os vizinhos, no trabalho, nas escolas, né? E você, quando você chegou aqui, você começou trabalhando logo na área de Headhunter, como recrutadora? Não. Como é que foi o teu processo? Não, eu não comecei assim. Eu, quando cheguei, na verdade, eu ainda não tinha um green card ainda, não tinha um processado ainda. Eu tinha pedido lá da Inglaterra, antes de sair de lá, mas hoje, né, está demorando aí mais de um ano para a imigração aqui, para a USIS tomar uma decisão, no caso. E eu vim para cá com um visto de turista que eu tinha de seis meses, com a intenção de ficar quando saísse o meu green card, né? O meu visto de residência. Mas aí, o final dos seis meses... Chegou o final dos seis meses e não tinha saído. Então, aí, eu tive que voltar para a Inglaterra, porque eu estava esperando e não saía. Então, eu fui para a Inglaterra de novo. Depois de lá, ainda esperava que fossem me chamar dentro de um mês, dois meses, né? Aquela coisa. A gente fica meio angustiado, né? Quando a gente está esperando uma coisa, assim, sair. Especialmente porque a minha esposa já estava aqui, né? Já estava trabalhando. Ela veio aqui com o trabalho dela. E aí, a gente teve que se separar esse tempo. Depois, eu fui para o Brasil até passar Natal, Ano Novo, naquele ano. E depois voltei de novo para a Inglaterra, quando eles resolveram me chamar para fazer entrevista. E daí, quando eu finalmente consegui o meu green card, isso foi mais de um ano depois que eu saí da Inglaterra, eu voltei para cá e, sim, eu comecei a trabalhar. Então, é um processo realmente penoso e moroso. Penoso. Em todos os sentidos. Foi. Que as pessoas não entendem. Não é só o fato de, ah, gostei do Havaí ou alguém tem um propósito de vir para cá, então vamos, né? Tem gente que faz as malas, vamos lá, de mala e cuia e vem. Mas tem a questão da documentação do visto. Tem, da legalidade. A questão da legalidade, que é muito fundamental. É importante que as pessoas não deixem seus vistos vencerem, que se mantenham regular, para que as portas sempre estejam abertas, né? Sendo como uma pessoa que venha visitar ou que vai vir para realmente residir aqui, esses são fatores muito importantes. Então, você já fez tudo direitinho. Eu fiz tudo direitinho, mas eu acho que também é importante as pessoas entenderem que, assim, quando o imigrante ilegal vai, por exemplo, para a Califórnia, para um lugar onde já tem uma comunidade muito maior de estrangeiro ilegal, é mais fácil para eles acabarem arrumando um trabalho, assim, under the table, né? Como eles falam, por baixo dos panos, sem ser ilegal e tudo. Aqui é meio difícil, né? Principalmente, eu não sei para as outras comunidades que já tem, assim, uma comunidade maior aqui, né, de pessoas, mas eu acho que para brasileiro, até para mexicano aqui, vir ilegal não é tão fácil como seria fazer a mesma coisa em algum outro estado. Com certeza. É, então, acho que a pessoa tem que pensar bem mesmo, antes de vir para cá, se organizar. Não é que seja impossível, né? Mas, também, outra coisa, tem gente que vem para cá mais pela água, pelo surfing, né? As pessoas que gostam mesmo de esportes aquáticos. É um paraíso para essas pessoas aqui, né? Com certeza. Então, olha, nós vamos tomar um minutinho de break e já voltamos. Já, já. Ótimo. Hi, eu sou Ethan Allen, your host on Pacific Partnerships in Education here on ThinkTech Hawaii. Every other week, Tuesdays at 3 p.m., we have guests on and talk about the fascinating, interesting, and unique partnerships in education that occur across the Pacific Islands with Hawaii, Micronesia, the Marshall Islands, Palau, Guam, all these places have really rich local education programs going on, and the exchange among and between these programs is a wealth of great information helping the islands all learn how to survive and thrive in our ever-changing world. I hope you'll join us on Pacific Partnerships in Education. I'm Jay Fidel, ThinkTech. ThinkTech loves energy. I'm the host of Mina, Marco, and me, which is Mina Morita, former chair of the PUC, former legislator, and Energy Dynamics, a consulting organization in energy. Marco Mangelsdorf is the CEO of ProVision Solar in Hilo. Every two weeks, we talk about energy, everything about energy. Come around and watch us. We're on at noon, on Mondays, every two weeks, on ThinkTech. Aloha. Olá, bem-vindos a Bate-Papo Aloha. Eu sou a apresentadora Beatriz Cantelma e estamos aqui com a Maria Luisa England. Então, Maria Luisa, nós estávamos falando da situação do brasileiro que vem para cá, que ama o mundo da água, aquático, marinho, né? E que tem que realmente se organizar também em relação a essa transição, porque o Havaí é muito longe. Nós estamos no lugar mais remoto do mundo, né? Sim. Para a gente que gosta de viajar, assim como eu, e eu acho que como você também, né? Sim. Às vezes, pode dar aquela coisa que as pessoas falam, né? Island Fever. É a febre das ilhas, né? A febre das ilhas. Que você, às vezes, parece que está sufocado, assim, não tem para onde ir, né? Tem, mas assim, o lugar mais próximo daqui, a gente sabe que é a Califórnia, está cinco horas e meia de viagem, se não seis, né? De avião. De avião, né? As pessoas não se dão conta de quão longe esse lugar é, do lugar mais próximo que tem aqui, né? Sim, sim. E no Japão, são sete horas. Sete ou oito, né? Dependendo do vento. É, você tem esse detalhe, né? Então, eu sempre brinco quando eu venho da Califórnia para cá, que se o piloto não passa o pé no break, nossa, não para, vai direto para o Japão mesmo, né? Mas é difícil isso porque, não só pela forma onde nós estamos localizados, que é no meio do Pacífico e é remoto mesmo, é caro. É. É caro de você ter que se programar para sair daqui, para ir para os Estados Unidos e poder ir para o Brasil ou para um outro lugar. Não é tão fácil. Nossa, é. Três voos, né? Dependendo de onde você vai no Brasil, demora. Tem o jet lag, quando você chega do outro lado, né? Aí tem a diferença de horário. É. Não é uma coisa que dá para você tirar uma semana de férias e ir para o Brasil, né? É, nem compensa, né? Não. Porque na hora que você já está adaptando, já é hora de voltar. Hora de voltar. É, então assim, as pessoas, elas esquecem. E esse é um fator também que pesa muito porque nós somos comunidade, né? O ser humano precisa dessa interiação. E por mais lindo e parasídico, né? O Avalo possa ser. Essa parte da questão de estar longe da família, até os próprios brasileiros que vêm para cá, é uma comunidade muito transiente, né? Eles não ficam muito tempo. Então, bate uma solidão, uma depressão de vez em quando, né? É, dá uma saudade, né? Às vezes não dá para a gente só pegar um avião e ir, né? Não, não dá. E assim, que bom que hoje em dia nós temos a internet, né? Tem o FaceTime, o Skype. Dá uma aliviada. É, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes a gente quer um abraço, né? É. Um cafuné. Um colinho de mãe. Um colo de mãe, né? É difícil. Agora, a judiação dessa conversa é, imagina tentar explicar para uma pessoa que o sonho dela é vir para cá, falar, você fica deprimido ou fica com saudades, né? Quando está no avari, como é que pode? É. É aquela coisa de novo, né? As pessoas acham que aqui, nossa, é um paraíso, mas você está reclamando, você está morando no paraíso, mas é, tem toda aquela coisa, é tudo que a gente está falando aqui, né? Tem vários fatores, mas também não é ruim, né? Não. Tem muita coisa boa aqui também, né? Com certeza. Vamos conversar das coisas boas. Vamos lá. Fala, o que é bom para você, Lavaia? Ah, eu gosto assim, eu gosto de praia, né? Então, para quem não gosta de praia, eu não aconselho. Aqui não é lugar, é. Mas para quem gosta de praia, eu acho que é bom também você acordar um final de semana, assim, de sol, que geralmente está sol, né? O clima aqui é ótimo também. Ah, e você poder simplesmente pegar a sua sombrinha e suas havaianas, né? Sua cadeirinha de praia e chegar à praia em 10 minutos, 5 minutos, dependendo de onde você mora, né? E aproveitar, né? Esses recursos naturais daqui também, né? Tem muita caminhada bonita. Pelo menos isso é lindo e é grátis, né? É grátis. A gente tem que pagar, pelo menos, o que as pessoas veem para usufruir, né? Da natureza. É. Está acessível, né? A todos nós. E fazer churrasco na praia, né? O pessoal aqui adora fazer um churrasquinho na praia, montar toda a barraqueira lá. É. Isso é meio parecido com essa parte do Brasil, né? É. Tem esse lado família, farofa mesmo, né? Tem. A galera traz tudo. Mas traz, né? Porque ninguém vende nada na praia, né? Que nem no Brasil. É, exato. Mas eu acho isso uma coisa muito bonita também do Havaí, como que as famílias e os amigos, eles se reúnem. Cada um traz um pouquinho de cada coisa. E você vê todas as gerações. Você vê da vovozinha até o recém-nascido. Todo mundo debaixo da barraca, né? Mas assim, realmente curtindo, curtindo o dia, o momento e um aos outros. E eu acho que, pelo menos a minha lembrança de infância no Brasil, tem muito disso. É. Que eu acho que a gente perdeu um pouquinho, né? As pessoas já não curtem mais desse lado. É. Eu acho que tem um monte de coisas acontecendo hoje em dia, né? A falta de tempo das pessoas. E agora, a gente pensa que a internet, os telefones, toda essa tecnologia, aproxima das pessoas. Mas de uma certa maneira, né? Tem muita gente que só também fica no telefone. Prefere ficar na internet vendo televisão do que sair e fazer alguma coisa lá fora. Eu acho que tem muito disso também. Mas não é só em um lugar, né? Acho que é um fenômeno mundial. Então, olha, eu vou trocar os ventos um pouco. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa situação do mercado de trabalho na Bahia. Até mesmo porque você é uma recrutadora, né? E como é que está essa situação aqui? O que você vê? Ah, então, pela questão de ter muita rotatividade de pessoas, como a gente estava conversando, tem muita gente que vem e não fica, né? E daí, as empresas têm dificuldade de reter os funcionários por muito tempo. Então, aqui no Havaí tem muito trabalho. A taxa de desemprego aqui é mais ou menos 2%. Quando é 2%, né? Então, tem muito trabalho aqui. Pode não ser os trabalhos que paguem, o que as pessoas precisam para viver, que também já é outro problema, né? Mas... É, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Saindo da tangente um pouquinho. Tá, tem trabalho. Mas por que você sente que os empregadores não estão pagando o valor, o salário ideal a uma pessoa? Sendo que eles precisam... É uma simbiose, né? Por um lado, eles precisam de alguém para poder continuar gerando o lucro e tocando o negócio deles. Mas por um outro lado também, a pessoa que está fazendo o trabalho precisa de um salário que seja sustentável para poder segurar as pontas, né? É, o Havaí é... A gente sabe que aqui tem muita gente que tem 2, 3 trabalhos. A gente estava falando sobre isso antes, né? Justamente porque para algumas pessoas é muito difícil se posicionar em algum lugar que pague o que seria o suficiente até para sobreviver aqui, né? Mas eu acho que isso é também uma questão de demanda e de procura. E também, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa procura ou que consegue, também falta um pouco de negociação, de... Como é que se fala em português? Às vezes eu até esqueço um pouco de português. Não, fala aí. A gente vai passando. Salary negotiation skills, né? Como negociar um salário, né? Porque aqui isso acontece, né? A gente sabe que diferente do Brasil, no Brasil às vezes também, mas aqui muito mais, as pessoas têm mais abertura para poder negociar, né? As coisas, os salários e... Então, vou fazer de conta, assim, que eu estou nessa situação de ter recebido uma oferta de trabalho e chegou a hora do... Chegando junto, que é a parte do dinheiro. Falar sobre o salário. A hora do salário. Qual seria o conselho que você daria a qualquer pessoa, né? Um brasileiro, principalmente, que está nesse momento, fica... Pô, será que eu peço? Será que eu não peço? Pelo que é o valor correto? Qual seria a maneira? Eu acho que a primeira coisa, antes de pedir ou não pedir, a pessoa tem que saber qual é o valor daquela posição no mercado. Porque muita gente não pesquisa, né? Eles vão para uma entrevista de trabalho, mas o que vão me pagar? E depois, na hora que fazem a pergunta X, qual é a sua pretensão salarial? A pessoa não sabe o que responder, né? Todo mundo sabe o que eles gostariam, mas a gente precisa ser um pouco realista também, saber o que é o valor de mercado daquela posição, né? E daí, é claro que existe uma range, né? Seria assim, não é um valor fixo. Tem pessoas na mesma posição que já tem mais experiência, outras menos, e que fazem um pouco mais, um pouco menos. Então, é claro que vai variar, né? O salário de uma posição. Sim, então ser realista e fazer o dever de casa ajuda, né? É, só que geralmente o empregador, ele sempre vai puxar para baixo, né? A gente sabe disso. Quando ele oferece o salário, ele vai sempre puxar para baixo. E a pessoa tem que já saber, não, pera, mas ele tem que saber também o valor dele como profissional. Então, ele tem que saber o que ele vai trazer, ele tem que saber explicar também. Por que ele vale X e não Y, né? Porque essa negociação, ela não pode ser nada baseada em nada pessoal, né? Não pode ser, ah, mas eu tenho que pagar o aluguel. Não pode ser por isso. Ah, aqui tudo é caro. É caro para todo mundo, né? A pessoa tem que saber argumentar, mas peraí, o que eu vou trazer para essa companhia, né? Por que que, em vez de valer 50 mil, vale 70? Como que eu vou te ajudar aqui? Qual é a minha experiência? O que eu sei? Então, a pessoa já tem que ir pronta para saber argumentar e conseguir um salário um pouco maior do que aquele que a companhia vai oferecer, né? E eu acho que é importante essa questão do valor, porque valor pede e puxa por mais valor, né? É. É muito difícil, eu acho, na situação de um empregador, de ter que também investir em uma pessoa com a questão do treino, com a questão de meses ainda, né? De adaptação, é um investimento da parte deles também. Então, eu acho que é importante uma pessoa chegar e falar, olha, eu estou também investindo em vocês e nós precisamos fazer esse acordo, né? Tem que ser uma parceria que seja beneficial para todos, né? Sim, com certeza. Porque as empresas, lógico, pensam do ponto de vista deles, mas eu vou investir, vou treinar essa pessoa até ele começar realmente a trabalhar sozinho. Mas a pessoa também tem que aprender o trabalho, né? A pessoa também está ali dando o melhor de si, na maioria das vezes, né? A gente sabe. Então, olha, não acredito que 30 minutos continuaram. Eu espero que você volte várias vezes e que passeamos pelas ilhas também, né? Para poder fazer outros papos diferentes, né? E bem aloha também, muito obrigada, Iné. Muito obrigada também. E, bom, isso conclui o nosso episódio de hoje. Então, voltaremos daqui a duas semanas. So, this concludes today's episode and we shall be back in two more weeks. Ahui ho! Tchau, tchau!